Aviso rápido, nosso canal tá chegando a 300 mil inscritos e pra comemorar essa data eu vou fazer um vídeo especial de perguntas e respostas Então deixa sua pergunta usando a hashtag MarlonResponde e você pode aparecer no vídeo Pergunta aqui nos comentários ou lá no Twitter É isso aí galera, vamos lá pro vídeo E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, cala a boca LTJ, LJT, fica me ligando o tempo todo, que saco esse cara, mano Parece o primo do Nico Bellic lá que ficava ligando pra ele o tempo todo pra ir jogar boliche Cara chato, mano Hoje a gente vai fazer o seguinte, nós vamos comprar um esquema de metanfetamina Vocês estão vendo aí a roupa que eu tô usando, olha só A gente vai brincar aqui de Walter White, galera Vamos criar aqui um esquema de metanfetamina Vamos comprar aqui então metanfetamina, olha só Pra você que assistiu a série Breaking Bad, você já tá ligado ao que eu tô falando E é o seguinte, então a gente vai comprar aqui Custa 1 milhão e 24 mil pra produzir metanfetamina Isso aqui é em Paleto Bay, caramba, que longe É tudo meio longe Vamos comprar aqui ó, mais perto da cidade 1 milhão e 700 mil A gente vai ter que colocar em cima do nosso esquema de maconha Pra quem não viu, pouco tempo atrás eu fiz aí uma gameplay mostrando eu jogando maconha Jogando não né, traficando maconha e tudo mais Então nós compramos agora um esquema de metanfetamina Olha só, aqui nós temos maconha E aqui nós temos metanfetamina Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai lá agora pra ver como é que é o lugar e tal Mas pra produzir metanfetamina demora Demora aí o que? 24 horas até produzir tudo Então esse vídeo vai ser estranho porque eu vou gravar em 2 dias seguidos Pra mostrar pra vocês Vamos pegar a Vortex aqui que eu tunei há pouco tempo atrás E a gente vai montar então Vamos lá montar o esquema pra começar E aí eu vou voltar só amanhã, eu vou gravar esse vídeo em 2 dias Você vai ver no mesmo dia é claro, mas eu vou gravar em 2 dias Pra poder produzir metanfetamina, pra deixar tudo produzido lá né Porque demora um pouco Então vamos lá no nosso esquema agora De metanfetamina, o nosso laboratório A gente tá vestido já aqui com roupa de produção de metanfetamina Bem no estilo Walter White Pra quem viu aí na quinta temporada tinha roupas assim né Enfim, não vou dar spoilers da série Mas vai ser no estilo Walter White aqui Vamos produzir metanfetamina Vamos virar uns traficantes de metanfetamina aqui Vamos lá então no nosso laboratório Eu já volto Bom galera, estamos chegando aqui então No nosso laboratório de metanfetamina Olha só como ele é por fora Bem grande o espaço Eu até agora não tinha comprado É a primeira vez que eu comprei de metanfetamina Só tinha comprado de maconha Agora a gente vai ver então como que é a produção aqui A gente vai ter que montar o lugar e tudo mais Comprar equipamento Pagar funcionários Olha só, esse é o seu esquema de produção de metanfetamina A produção ficará suspensa Até que os suprimentos e equipamentos necessários tenham sido comprados Assim que o esquema estiver em pleno funcionamento Seu MC conseguirá produzir e vender metanfetamina pra geral Acesse o site do administrador do OpenRoad nesse laptop seguro pra fazer o esquema funcionar A partir dele você poderá localizar o equipamento e os suprimentos necessários pra começar a produção Selecione a opção de planejamento Blá 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 Não consegui ler o resto Ok Então a gente vai fazer a compra agora aqui Do equipamento, do que for necessário Vamos lá então Preparação Desejo iniciar o esquema? Confirmar Agora vai mudar o interior pelo jeito Acho que vai colocar ali uns Opa, tem uma missão pra fazer agora Ok, então vamos lá fazer a missão de preparação agora Pra começar o nosso esquema de metanfetamina A gente tem que ir em um lugar bem longe Que tá 4km de distância Coletar um caminhão E levar ele pro esquema Então vamos fazer isso agora Cara Olha que bizarro a bunda do nosso personagem Sério Olha essa bunda ali gente Caralho mano Que que é isso? Essa moto também não ajuda nada né Porque ela quase não tem banco O cara fica quase mostrando o cu ali na moto Enfim galera Tamo indo lá então pro lugar Bom pessoal A gente tá chegando ali Falta 200 metros Tem um caminhão na beira da estrada Não sei se tem gente por perto Vamos analisar a situação aqui Porque eu não sei o que acontece Colete os suprimentos E leve-os de volta ao esquema Pra começar a produção Provavelmente vai ter um pessoal Tentando matar a gente agora né Roubando o caminhão aqui na beira da estrada Tá muito fácil Pra ser verdade A gente recebeu uma mensagem aqui Vamos ver É Esse é o caminhão De volta pro laboratório rápido Ok Vamos então dirigir de volta lá pro laboratório Espero que ninguém ataque a gente nesse caminho Os suprimentos de moleques agora estão visíveis pra todos os jogadores Pois é né Só que eu tô sozinho na sessão Esse que é o problema Eu não sei se vocês viram Mas logo no começo da gravação Lá saiu todo mundo da sessão Ah o GT Online tá fudido Cara sério Os servidores caem o tempo todo A minha internet não é lenta Não é problema da minha conexão É o servidor mesmo Que a Rockstar precisava consertar isso Fazer um negócio mais decente né Mas ok Então não vai ter nenhum desafio Basicamente é só dirigir de volta até lá Mais tranquilo até Inclusive eu prefiro desse jeito Vamos lá Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela nos caminhos Imagino o seu carinho Tudo bem que ela me faz Bom galera Estamos chegando aqui então No lugar A minha bateria do PS4 Aqui do controle tá acabando Que caminhão lento hein Puta que pariu A produção de metafetamina começou Vamos ver então o que acontece agora Essa é a área de produção A metafetamina será produzida E processada Aqui assim que os funcionários chegarem Depois do processada A metafetamina será armazenada Na área do depósito Pra manter a produção Os suprimentos serão utilizados Que legal a animação que eles fizeram ali Acesse o site do administrador Nesse laptop seguro Pra reabastecer o esquema A qualquer momento Ok A gente já sabe disso Pode pular Ok Vai 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 Bom Estamos aqui então No nosso laboratório Mais uma ligação Desse cara chato Aqui Desse LJT aqui Eu já sei cara Cala a boca Cara é muito igual o laboratório do Breaking Bad Pra quem viu a série Cara é muito igual O jeito que eles fazem a produção Tinha lá aquele lugar Aquele laboratório no subterrâneo né Que era comandado lá pelo Pelo dono da Elspolios Elspolios Hermanos Enfim Vamos lá então Pra acessar o site agora Pra comprar equipamento Comprar funcionários né Pagar funcionários Vamos lá Comprar melhorias Equipamentos Custa 1 milhão e 100 mil Vai melhorar o nosso equipamento aqui Vamos confirmar Vamos ver o que que vai mudar Ó Ficou um pouco mais tecnológico Agora tem um equipamento Mais avançado Caramba cara É muito da hora isso Muito igual o laboratório mesmo Vamos lá pra mais melhorias então A gente tem aqui também Funcionários Custa 331 mil e 500 Os funcionários chegarão em breve Ok E por fim Segurança Também é bom investir em segurança Então vamos confirmar Não tem nenhuma utilidade Essas câmeras aqui Mas ok né Enfim Ok Então nós temos aqui Equipamento de segurança Dá pra ver as câmeras lá fora Os funcionários vão chegar em breve Olha só Dá pra ver como é que tá as coisas lá fora Enfim E galera Como eu disse Eu vou gravar esse vídeo em duas partes Porque a gente vai ter que esperar Agora os funcionários Começarem a produção Assim que eles começarem a produção Então eu começo a gravar A segunda parte desse vídeo Pra mostrar como ficou O nosso laboratório Eu pensei em dividir em dois vídeos Mas eu vou fazer no mesmo vídeo Então eu volto amanhã pra gravar Vocês já vão ver logo em seguida Então até mais Uma eternidade depois Estamos de volta galera Aqui é o segundo dia Então na verdade não é o segundo dia Na verdade já se passaram Sei lá Uma semana Eu sempre acho que eu vou gravar No dia seguinte Mas eu nunca gravo E olha só cara A gente tá aqui de volta No nosso laboratório Já tô com outra roupa Nesse meio tempo Já veio uma nova moto Que é a Sanctus Tá aí também no jogo Vocês devem estar ouvindo Um barulho de fundo Na minha voz aí galera Só ignorem Tem uma construção aqui do lado Tá um inferno gravar esses dias Espero que eles terminem logo Eles estão instalando Um outdoor ali na esquina Que é gigante o outdoor E tá fazendo muito barulho Eu espero que não peguem No microfone O Blue Yeti Costuma Costuma Bloquear bastante o ruído Mas a gente tá aqui no laboratório Como vocês estão vendo Já tem bastante funcionário Olha só Quando a gente veio aqui Vocês viram agora há pouco Tava sem nada Agora já tem O pessoal aqui Olha só o pessoal Quebrando o cristal aqui Igualzinho o Breaking Bad De cara Sério Exatamente assim que eles fazem Quebrando o cristal Colocando aqui Aqui ele vira Parece que um pó Alguma coisa assim Depois vai pra ser ensacado A gente tem todo o processo Olha só Tem umas máquinas aqui Enormes Esse cara aqui Fica colocando esse negócio aqui Que eu não sei o nome Deixa eu ver Só de um Só de um benzonato Benzoate Uma coisa assim Nessa máquina Eu não sei exatamente Como é o processo De fazer metafetamina Mas basicamente É isso aqui galera É isso que vocês estão vendo aqui Pra quem viu o Breaking Bad Lembra que é mais ou menos Assim mesmo Aqui tem um forno Parece alguma coisa assim Como vocês estão vendo Aqui embaixo Olha só Ali já tem estoque Essas três caixas ali Então a gente vai fazer Uma entrega galera Vamos lá então Aqui no nosso computadorzinho Aqui pra ver O que que tem pra fazer Reabastecer suprimentos Aqui ó Vender estoque Vamos lá então Fazer uma venda De 53 mil dólares Blaine County Pacific Rim Finanças Vamos entregar lá Então confirmar Vamos começar então A missão de entregar Aqui O pacotinho azul Ali O cristal Na verdade eu tirei A roupa de Breaking Bad Vocês viram que eu comecei O episódio Esse vídeo Com a roupa do Breaking Bad Lá E depois eu tirei Então vamos lá galera O que tem pra fazer aqui Primeiro a gente vai Cadê o objetivo Essa moto cara É muito diabólica Muito foda Ah tem um caminhão ali ó Tem um caminhão aqui Ok é um caminhão de lixo Então Bem no estilo das heists Dos golpes E vamos lá então Entregar o nosso saquinho O nosso saquinho De cristal azul Sai da frente carro Tá passando aqui O Walter White Podia ser um trailer né galera Se fosse um trailer Se fosse pra fazer Essa missão com trailer Cara ia ser muito Breaking Bad isso A gente tem ali Pontos de entrega Lá no mapa Parece que são Quatro lugares E eles estão bem longe Tá tipo Três quilômetros De distância Então eu já volto galera Se acontecer alguma coisa No caminho Se algum jogador aí Vim me atacar A gente volta então Bom galera Tamo aqui então Quase chegando No novo lugar Ali no primeiro ponto Que é pra entregar Metanfitamina Na verdade São cinco lugares Não são quatro Tá galera Vamos lá então A gente tem que subir Uma estriada aqui Bem Olha só essa estriada aqui Aqui tem que ser Caminhoneiro habilidoso Cara pra subir isso aqui Tem que Opa olha só Subindo morro Já aqui Tem que ser caminhoneiro Habilidoso Pra subir essa estriadinha Eu nem sabia Que tinha essa estriadinha No jogo Nunca passei aqui Pelo jeito Vamos lá então Falta cinco entregas Essa daqui É a primeira delas Parece o Truck Simulator Isso aqui né Cara Dirigindo o caminhão Pra cima e pra baixo Aí Olha só essa curva Cara Como é que eu vou fazer Isso aqui Vou virar Virar o caminhão Ok Vamos lá Com calma Devagar Sem tombar Truck Simulator Aqui é habilidade Cara Olha só Aqui é o primeiro ponto Então vamos fazer entrega Manobre a traseira Até o ponto de entrega Para largar Pressione para largar Olha só que legal Cara Ele solta ali O caminhão Solta ali O saquinho de lixo né Em vez de coletar lixo Ele tá entregando lixo Ali entregando Metanfetamina Vamos lá Vamos lá Para o segundo ponto Tá a 2km de distância Vamos voltar Para o nosso Primeira pessoa Aqui ó Truck Simulator Vamos lá Será que dá Para cortar caminho Por aqui ó Vou tentar cortar caminho Acho que o caminhão Consegue subir aqui sim Se pegar embalo Vai Tinha que dar uma volta Lá para trás Para que eu vou fazer isso Né galera Vamos cortar caminho Aqui é caminhoneiro Habilidoso Vamos soltar aqui O nosso Saquinho de lixo Saquinho de metanfetamina E vamos lá Para o terceiro ponto Todo dia Quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada O meu Caramba De pula Ô filho da Cara Isso aqui tá parecendo Walter White No Truck Simulator Cara Sério Walter White Entregando lá Metanfetamina Produzindo metanfetamina E dirigindo caminhão Para cima e para baixo É uma mistura De Breaking Bad Com Truck Simulator Dentro do GTA Ok Estamos chegando aqui No quarto Aliás No terceiro ponto Vamos encostar A traseira aqui Bonitinho Soltar O nosso lixo Ali de metanfetamina E vamos lá Para o quarto ponto Agora tá pertinho Olha só Esses três pontos Aqui tão perto Olha só Parece que a gente vai visitar O Trevor Agora cara Ali pertinho Da casa do Trevor Dá até pra passar lá Pra dizer um oi Bem perto da casa dele Vamos soltar aqui então Nossa metanfetamina Soltamos Vamos lá pro último ponto Agora Quinto ponto Olha só Bem atrás da casa Do Trevor Ali ó Olha ali o trailer Do Trevor Inclusive o trailer Do Trevor Que parece um pouco Breaking Bad né Não é exatamente igual Mas parecido O desenho pelo menos Vamos soltar a metanfetamina E é isso aí Vendido Você entregou metanfetamina Com sucesso 56 mil dólares Por essa missão De Breaking Bad Misturado com Truck Simulator Cara Muito da hora Esses esquemas Recomendo muito Que vocês façam Porque é muito legal Realmente Mas foi esse o vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo E esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece Deixa aquele seu like Adiciona o vídeo Aos favoritos Compartilha com o pessoal Por aí Acompanha as páginas Do canal Baixa a extensão Gratuita E inscreva-se Pra não perder Nenhum vídeo novo É isso aí pessoal Valeu por assistir E a gente se vê No próximo vídeo Falou então Até mais moleques Agora Say meu nome Goddamn right E a gente se vê